Bem, a minha ideia é aproveitar aquele mesmo princípio dos jogos de tabuleiro, de caminhos, que você joga um dado para saber quantas casas você vai andar, e aí assim, você vai jogar o dado. Você vai puxar uma ficha e a pessoa vai responder. E aí, se a pessoa acertar, ela anda aquela quantidade de casas do dado que se tirou. O nível das perguntas você pode variar completamente, então você pode atender a todos os públicos, desde os mais novos, e aí você aumenta a complexidade. E aí, as perguntas são em torno da matemática, você pode começar com adição simples, subtração, multiplicação, divisão, enfim. Você pode fazer conteúdos diversos e ir praticando, e a criança vai aprendendo, vai memorizando, brincando. E isso você pode fazer um jogo tanto dupla, como um jogo coletivo, com muitos participantes, enfim. O tabuleiro, a quantidade de casas que você vai colocar para andar, isso pode ser sim, pode ser na cartolina, num papel A4, enfim. Isso vai depender de quanto você quer investir para arrumar esse jogo. Mas o princípio básico dos jogos de tabuleiro funciona super bem, assim. É animado e as crianças aprendem brincando. Obrigado. Obrigado.